E aí, povo lindo, vídeo extra Tá feliz, Bob? Galera, tô feliz, sabe por quê? Porque a gente vai trazer um review que você não sabe o que é Eu não sei Não sabe Como assim? Você não sabe, você sentou aqui sem saber O Bob me chamou pra gravar um vídeo extra Galera, hoje o vídeo é patrocinado pela Melita, beleza? Então a gente temos um... A gente temos Cancelou o contrato já, a Melita já falou Não, não dá Calma, vai melhorar Temos uma parceira nesse vídeo Mas o que vai acontecer? A Melita tá com uma campanha que chama Melita Blind Test Ou seja, ela vai dar um produto pra gente E a gente vai ter que fazer o blind test Só que como a nossa equipe é composta por nós dois Nós dois Alguém ajuda Um de nós vai ter que fazer o teste E o outro vai ter que preparar o teste Não tem como Então eu vou ser escolhido pra preparar e você vai fazer Porque você já viu tudo, né? Sim, eu já sei o que que é Porque eu tive que saber, entendeu? Vendo uma caixona, inclusive muita coisa Vai lá preparar então E você vai ficar... Blind Blind, né? Cadê a venda? Pronto, estou vendada Não tá pra ver nada Agora eu vou pegar o kit e mostrar pra vocês E vocês não podem falar nada Vamos lá, galera Trouxe aqui, eu vou mostrar pra vocês Mô, fecha o olho aí Estou de olho fechado Vou mostrar pra vocês o kit Que a Melita mandou, tá? E eu vou preparar aqui na hora Ó, galera Eu não vou falar agora pra Gabrielinha nem sacar, tá? Beleza? Ok Depois eu explico melhor pra vocês Eu acho que a Gabrielinha vai adivinhar Só... Quer dizer, pode adivinhar por duas situações Ou uma Eu tô fazendo sozinho Isso é uma situação também Você já pode imaginar Ah não, não dá pra adivinhar, né? Que se eu tô fazendo sozinho Você vai... Pode chutar errado Nossa, gente É surreal Quando você tá com os olhos vendados Todos os seus outros sentidos São percepções, né? Nossa Tem uma percepção que você vai adivinhar Não tem como Nossa Só de abrir eu já senti É, já era Não tem mais como, galera É um café É Não tem como O cheiro ia desdurar Tá bom Ai, cheiro bom Puts Nossa Eu queria... Nossa Invadiu o meu ser Doido esse cheiro Eu queria passar pra vocês Gente, podia existir uma tecnologia Em algum momento na vida Que a gente consiga passar o cheiro pela tela Porque... Sim, é absurdo É inexplicável isso aqui Galera, eu não expliquei muito O que eu tô fazendo aqui Senão eu vou entregar muito, tá ligado? Então, tipo assim Depois eu explico Você não pode saber de nada Eu não posso falar nada Senão... Primeiro é esse aqui, galera Tá bom? Primeiro é esse aqui Vai, amor Cuidado que é quente, tá? Tá, solta Solta aqui Tá bem quente a xícara Tá mesmo Mas o cheiro é muito bom Dá vontade de você acordar e já ter esse cheiro na casa Nossa Aquele cheiro que desperta Tipo... É o cheiro de manhã, né? Não tinha como não adivinhar que era café, né? Mas tudo bem Vamos ver Toma os três aí Depois você comenta Bom Show Bom, pra quem não sabe fazer café, né? Vamos combinar que você arrasou Esse, galera Que eu tô dando pra ela É esse aqui, ó Tá? Esse aqui já tem um cheirinho menos forte, eu diria Tipo assim Tem um cheiro de café É É aquele cheirinho delicioso Só que O outro eu achei um pouco mais marcante Deixa eu ver O primeiro Não é? Verdade Aham E esse É esse aqui, galera Esse daqui É... Esse eu acho que é o mais cheiroso É? Pra mim é Ai Eu acho que é o primeiro Esse aqui, ele tem um cheiro bem parecido com esse que eu acabei de provar Tem uma diferença muito leve, assim Tá, mas em que momento que eu vou poder tirar a venda? Realmente Tem uma diferença bem pequena mesmo Deixa eu ver só o outro antes Tem mais alguma coisa pra provar? Hum Aham Bom Eu, de olho aberto, dá pra perceber as coisas Imagina, de olho fechado, dá pra perceber mais Uhum Né? Muito Pode tirar Pronto, eu tirei as coisas pra você não ver o que que é Você sabe que é café Mas tem um negócio, entendeu? Que foi isso? Que foi isso? Que foi isso? Rápido Que a Hina já vende Olha Café Fresquinho Café preto Fresquinho Uhum Essa daqui é a ordem que eu provei? Primeiro, segundo, terceiro? Tá Você provou daqui pra lá Mas o que que eu achei? O cheiro desse daqui é bem forte, assim Um cheiro bem forte de café Uhum Nossa, delícia E ele tem um gosto mais forte Já esse aqui, ele tem um gosto mais normal de café O café que eu costumo tomar Café tradicional É Engraçado, realmente tem uma diferença no cheiro Sim E o cheiro desse Nossa, é verdade É diferente também do primeiro Mas eu diria que eles são muito parecidos Sim O primeiro e o segundo Galera, uma coisa que ela não iria adivinhar muito bem Se não tivesse o cheiro, você não ia adivinhar Porque eu não sei fazer café Não Entendeu? Eu não sei fazer café Só que esse é solúvel, amor Como assim? Solúvel, você dissolve, tá ligado? O café preto passado, você dissolveu na água Sim, você pega e põe na água quente e dissolve Gostou? Agora eu posso fazer café pra você, olha só Porque agora você pede e eu não sabia fazer Nossa, várias vezes eu já te pedi café com leite E você não sabia fazer café Sim E outra, às vezes é na correria Eu quero uma coisa mais prática Do que ter que passar o café Às vezes eu só quero fazer pra mim ali rapidinho Sim, você pega a quantidade que você quer rápido Mas posso ver? Eu não posso ver Pode, eu vou pegar Perda aí Aqui, ó, amor Hummm Aqui, ó Hummm Tá vendo esse barulho que você ouviu? Sim, o cheiro é muito bom Ó, já deixa eu apresentar pra você, vai, os sabores Hummm O mais forte que você achou mais forte realmente É o extra forte Porque realmente ele tem o cheiro mais forte Porque a torra do grão é mais forte, acentuada, sabe? Então isso traz o sabor mais forte de café É basicamente isso Então, por isso que ele é mais forte O cheiro mais forte e tal Mas ele não muda tanto, né? É pra quem gosta, né? Mesmo de uma coisa mais forte, né? Sim, forte, forte Tipo, eu acho que eu preferi o normal mesmo Mas o outro que você achou muito parecido É porque ele é descafeinado Entendeu? É o meu tipo de café Então o descafeinado ele é bom pra você Que também não pode tomar muita cafeína Sim, ele tem uma torra média, tá galera? Essa aqui E ele é basicamente a diferença que não tem cafeína Por isso que não tem um sabor tão diferente É bom pra todo mundo, né? Quem gosta de café e não pode ir com cafeína Tem o descafeinado E o tradicional, que é o que eu mais gosto Que eu mais gostei E que eu acho que o cheiro é o mais gostoso de todos Aham É o que você mais gostou Que é o tradicional Que me lembra o meu trabalho antigo Que eu era o... Ficava lá no... No escritório Não, eu ficava no escritório não Eu ficava no hallzinho do café Perdendo tempo, tá ligado? Então esse aqui me lembra muito O ponto de torra desse aqui é o clássico Então é o tradicional Então o café comum Que você gosta aí é esse aqui Irmão, o diferencial do café da Melita É a torra Por quê? Ela é... A torra é feita em ar quente Ou seja É torrado uniformemente, tá ligado? Então tipo Ela mantém a propriedade do café Muito bom Por isso que não perde isso Parece que o cheiro ele acompanha um cheiro longo Sim, é um cheiro marcante Um aroma longo assim Além do que Eles selecionam os grãos mais frescos E a embalagem, galera, deles É pra manter o aroma E o sabor de café fresco Então assim É tudo pensado pra ser um café solúvel Com sabor e aroma e tudo Sensação de um café fresquinho Feito na hora, tá ligado? E é muito mais prático Muito mais prático E ó Tem duas versões Tem a versão em vidro O vidro ele mantém, né? O sabor e o aroma Sim, tem essa versão aqui De 200 gramas 200 gramas, né? 200 gramas Eu aprendi a 200 gramas E a versão sachê de 50 gramas 50 gramas? 50 gramas 50 gramas, galera Que é o descafeinado e o extra forte E essa de 200 só tem da tradicional Melita, muito obrigada pelo convite Gente, quem for no mercado E for comprar café Lembra da gente Sim, experimente, galera Lembra da Melita café solúvel Muito delícia Pra quem gosta de praticidade É isso É isso aí Link tá aqui na descrição Pra vocês conhecerem um pouco mais Lá no site da Melita Um beijo E tchau Até amanhã E tchau 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 Obrigado.